Eu vou agora para o aniversário da minha tia, vou fazer um vídeo lá, do vídeo Brawl Stars, algum jogo que eu tenho que ir, e aí, tomara que vocês gostem, a minha mãe e meu pai ainda tem que tomar banho, e meus irmãos já estão prontos, se inscreve lá no canal, deixa o link aí na descrição, qual parte que eu fiz mitada em alguns jogos, que eu já fiz mitada um dia naquele jogo de futebol que foi no meu campo, canal Luciana Braga, deixa o like, se inscreve no canal, tchau!